Lá na casa da Jurema, que beleza de morena, resolvi me declarar Anapion, alito puro, garganta saudável E quase, 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 meu bem, vem cá E a Jurema, com aquela voz de anjo, assim falou Que beijo bom Ele usa anapion Anapion, alito puro, a garganta é mais saudável Pra quem usa anapion